Essas imagens mostram o vai e vem de carroceiros aqui nessa região do residencial Recanto do Cerrado. São vários carroceiros que passam aqui, dessas imagens feitas por um dos moradores aqui do bairro. Essa outra imagem mostra já o carroceiro nessa área, jogando, descarregando restos de material de construção aqui nessa área. São vários flagrantes feitos por moradores aqui dessa região. E aqui de perto a gente vê o material que foi jogado pelos carroceiros. São muitos montes aqui de restos de material de construção, entulhos. E já tem inclusive aqui pedaço de madeira, móveis também aqui nessa região. Olha aí, o André está mostrando várias imagens em vários pontos aqui dessa área, onde os carroceiros estão jogando esse material. A preocupação é que nós moramos numa região em que, como você mesmo retratou, é uma região que está sendo considerada como o primeiro bairro planejado do município de Apareceria de Goiânia. E nem por isso, é porque nós temos que nos responsabilizar por todas as ações que nós estamos convivendo. Então, essa forma de alterar o ambiente que nós nos encontramos, com esses resíduos, com o excesso de lixo e até com algum lançamento de algum produto que possa causar algum problema, vem afetar a vida de todos, não só a nossa. O que mais incomoda é que a gente tem que correr atrás de uma forma até insistente, com o poder público, com os proprietários do imóvel e até a empresa que toma conta do empreendimento. Então, não há um consenso educacional para poder fazer um trabalho para que possa prever algum tipo de ação como essa que está acontecendo. A gente está com vários vídeos de jogando entulho ali. Quem que joga aqueles entulhos ali? Ah, eu não sei não. Mesmo com carroça. Mesmo com carroça, mas não mesmo com entulho, não. Meu pai não trabalha com isso, não. Fazer mais muitas coisas. E que tipo de coisa vocês carregam aqui? Tem o mesmo negócio que faz, mas quem fala que não joga é ok já, mas não é só nós que joga não. Não é dinheiro para lá que não é, né? A iguana está jogando, que esse pouco não é para jogar mais. Mas só que não é só nós que joga. Quem joga? Tem gente mais aqui, tem muito carroceiro. Se der carroceiro, eu mais que jogo também. Falar que é só nós não é. Mas a prefeitura já orientou vocês em alguma coisa? Já. Tem mais de meio que não jogam entre isso. É? Tem um tempinho bom já. O que a gente vê aqui, André, realmente essa área, olha aí, tem destinada aqui a construção aqui do projeto, né? Que a gente vê ali a empresa que colocou essas placas ao longo de toda essa área aqui para sinalizar essa área. São vários blocos, né? Com nomes diferentes aqui para os apartamentos, para os blocos de apartamentos. Aqui desse outro lado também tem mais placas. Então, em volta dessa área aqui, onde deverá ser construído um shopping e mais blocos de apartamentos, tem a sinalização da empresa. Só que o que a gente vê é isso aqui, muito lixo e entulho também sendo jogado aqui nessa área.